Olá princesas, hoje eu vim gravar um vídeo de comprinhas para P5 E basicamente é um vídeo de comprinhas de pano de prato Porque eu comprei, é tudo que eu vou mostrar é pano de prato E duas coisas que não é pano de prato, então a maioria é pano de prato Olá princesas, hoje eu vim gravar um vídeo de comprinhas para P5 Basicamente comprinhas para P de guardanapos O que é guardanapos? Olá princesas, hoje eu vim gravar um vídeo de comprinhas para P5 Basicamente comprinhas de pano de prato Porque eu e o Fer foi na van esses dias Foi domingo, hoje é segunda, foi ontem E a gente foi na van e eu vi alguns panos de prato lá bem legais E tava em conta, tem uns que são 2 reais Tem uns que são 3 Então eu tava bem em conta e eu quis comprar Porque isso usa muito, é uma menina que... Olá princesas, hoje eu vim gravar um vídeo de comprinhas para P5 Basicamente comprinhas de... Obrigado! Obrigado! Obrigado!